Música Durante a corrida, quando você percebeu que você está já correndo pesado Para um pouquinho, executa o educativo lá No meio da corrida mesmo, puxa um anfferson Um anfferson eu gosto muito, para ajustar a posição, esse negócio do desequilíbrio Estou lá correndo tal, tal, vai lá e faz um anfferson E depois volta para a corrida Fazer aqui na brincadeira na esteira aqui Para vocês verem mais ou menos como é que seria isso Você está lá na corrida Pá, cansou, né O corpo encurtou, tal, caceta, estou pesadão Estou todo curvado Aí você para um pouquinho, puxa um anfferson Se estica, coloca alto Só isso já vai te ajudar E depois você volta para a corrida mantendo a sua pelve Retinha Puxa o subido das bolsas, caceta Vai lá e joga a perna para trás Ajeita o movimento, puxa Depois volta para a corrida e volta Mantendo a sua pelve estável Assim você consegue levar essa fração que seria o ânferson De trabalhar um pouco mais para trás A sua perna E você fazer a sua entrada em Ser mais abaixo do seu centro de gravidade Isso vai facilitar a sua corrida Você muda a sua percepção Você muda o movimento E você muda o movimento Você muda o movimento Você muda o movimento Legenda Adriana Zanotto